Olá! Hoje eu vou falar pra vocês de uma coisa que eu adoro, que são acessórios pra cabelo. Êêêê! Eu já tenho alguns vídeos mostrando de como usar alguns acessórios, e hoje eu vou mais falar mesmo dos acessórios que eu mais gosto. Começando pelos lacinhos, já que eu tô usando um, eu tenho três... Três? Acho que sim. Queria ter mais porque eu gosto muito e é legal ter várias cores, porque... Gente, dá pra usar de vários jeitos! E já mostrei pra vocês, vou colocar o link aqui e no card. Então assistam que tem vários jeitos legais de usar lacinho no cabelo. Gente, eu tô muito pedrita com esse cabelo, mas tô adorando! Outra coisa que eu gosto muito de usar são lencinhos. Aí eu tenho esses assim, que eu tenho esse e um verde, que vocês já me viram. Ah, daí esse não tem muito segredo, só amarrar e tal, mas dá pra comprar vários lencinhos. Ele tem um formato quadrado, então eu já deixo ele assim porque ele é mais fácil de colocar, né? Tem também esses aqui que tem arame dentro. Esse e esse. Esse daqui, quando eu comprei, eu fiz um vídeo tentando vários jeitos de usar ele e ficou bem engraçado. Então se você quiser ver, clica aqui ou no card. Esse aqui é grandão, tá vendo? Ele é maior e mais grosso. E esse daqui é bem fininho e daí eu também uso assim só pra amarrar aqui em cima. Daí esses daqui dá pra usar com o cabelo solto, cabelo preso, dá pra inventar várias coisas. E é bom que ele dura mais tempo também, ele não fica caindo no cabelo, sabe? Igual os lencinhos normais, sem arame. Outra coisa muito legal de usar no cabelo são flores. Eu tenho mais algumas, mas eu não sei onde tá agora, porque tá meio bagunçado aqui. Mas flor também é sempre legal de colocar no cabelo. Às vezes você tá só com um coque, aí você põe uma flor, já dá outra cara. E os headbands, que eu adoro. Tem esse daqui de margaridinho, que é muito fofo. Eu já fiz um vídeo ensinando a fazer updo com headband, então se você quiser ver, clica aqui. Também tem esse arquinho de pérolas, que eu gosto muito de pérola e eu acho ele muito bonitinho. Vou pôr, senão vai estragar tudo. E às vezes nos vídeos, não sei se vocês já perceberam, mas eu consigo usar ele até de colar. Eu tenho esse aqui também, que tem um lacinho. Ele é xadrezinho e é muito fofo, o lacinho fica assim de lado, sabe? E também não tem segredo, ele é só uma faixinha e você coloca no cabelo preso ou solto. Uma vez eu usei de trancinha, acho que tem até num vlog, que eu tava de trancinha com ele na cabeça. Então dá pra inventar várias coisas. Então esses são os acessórios de cabelo que eu mais gosto. Se você gostou, clica em gostei e me conta aqui qual você mais gostou. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus